E a Mostra BID Brasil é um dos mais importantes eventos do segmento e tem como objetivo valorizar a base industrial de defesa e segurança, divulgando produtos, serviços e inovações dentro e fora do país. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O evento será realizado no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília, entre os dias 7 a 9 de dezembro e as inscrições podem ser realizadas no site mostrabidbrasil.com E entre os dias 6 e 16 de dezembro, teremos um exercício combinado entre o Exército Brasileiro e o Exército dos Estados Unidos no eixo Rio-São Paulo. Esta atividade será restrita aos militares e para a imprensa, mas você poderá acompanhar os detalhes desta manobra em nosso site Defesa News. Para os militares envolvidos nesta operação, será uma experiência fantástica. Estas manobras combinadas são fundamentais para a troca de informações e aprendizado. E o Centro de Instrução Especializada e Pesquisa Policial realizará entre os dias 6 a 10 de dezembro o primeiro webinário de segurança pública e ciências policiais. O Centro de Instrução Convida a todos a participarem. O evento receberá diversos especialistas e você poderá participar de uma maneira bem fácil. Ele será transmitido pelo Instagram na página oficial do Centro de Instrução Especializada e Pesquisa Policial da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Para acessar o perfil, basta buscar no Instagram a página do CISPP.PMERJ. O link para facilitar a sua busca está aqui na descrição do nosso vídeo no YouTube. Lembrando que em nosso site, no link Eventos, temos todas as informações das feiras, eventos e editais. Acesse defesanews.com.br E se a sua empresa ou unidade militar está com uma programação e gostaria de divulgá-la, entre em contato conosco, mande seu evento para o nosso e-mail, contato arroba defesanews.com.br Bem-vindo. O que é o Senhor!